Liga, que isso mano, que bagulho monstro, caralho, que bagulho louco, que bagulho louco. Música Então rapaziada, eu vou vir aqui no Boa aqui, comprar uma coca, uma planta e um Guaraná, que já ficou pedido. E fica o aniversário do meu crime, aniversário de criança, então... E aí rapaziada, família em primeiro lugar, família não se discute. Chegando a menina boa ali, já tá ali. Vamos já continuar o vídeo rapaziada, morou? Então rapaziada, pegou uma tia e o que que era? Pistonete do carburador, mano. O pistonete do carburador não tava subindo. Então, não tava, consequentemente, tava faltando combustível. Então foi um pouco de carro, um pouco de combustível, um pouco de carbura. Mas agora tá, tá zero a filé do boi. Dá uma passada ali na casa da minha avó. Tanto isso, vocês vão curtindo o rolezinho, daquele jeito. Aqui é um trânsito do caralho. Aqui é um trânsito do caralho. E aí Trump, 2x E aí Trump, 30,2km E aí Trump, 2x E aí Trump, 3x Ah, então eu tô no collector, E aí Trump, trânsito do caralho. E aí Trump, 3x E aí Meis Vamos lá. Vamos lá. Então, rapaziada, explicando melhor pra vocês nesse vídeo aí, o que aconteceu porque a moto parou. Primeiramente, mano, foi gasolina, tava ruimzaça. E segundo, mano, deu problema no carbura. O que aconteceu no carburador? O pistonete não estava subindo, mano. Consequentemente, não estava mandando gasolina e ela estava afogando toda hora, entendeu? Porque eu puxava o afogador e acelerava na alta, ela conseguia andar. Mas assim que eu abaixava o carburador, ela morria, apagava. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Foi uma coisa simples que eles já tinham trocado naquela Novo Testamento que foi feita na moto. E ficou por elas mesmas, tudo certinho. A moto tá filé. Logo, logo, eu tô mandando mais vídeos pra vocês, demorou? Então, já se inscreve, deixa o like, ative o sininho, tamo junto.